Música Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista, desta vez no Botafogo de Futebol e Regatas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque nós vamos falar de uma nova modalidade olímpica, o remo costal, também conhecido como Beach Sprint. O nosso bate-papo será com uma atleta aqui do clube, muito experiente no remo, a Kícia Cataldo. Obrigada por nos receber, Kícia. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós vamos conhecer um pouco da trajetória da Kícia em uma reportagem que o Yuri da Cunha preparou. Ela é mãe, esposa, atleta e tem 42 anos. Há 25, pratica esportes. Essa é Kícia Cataldo, atleta olímpica de remo costal. Competição que vai estrear na Olimpíada de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A preparação acontece na Baía de Guanabara, cartão postal que recebeu provas de vela na Olimpíada Rio 2016. Às 8 da manhã, já está na água para remar 6 quilômetros, até a Marina da Glória. Em sua biografia, a trajetória de superação no Brasil e no exterior, tendo morado na Polônia e nos Emirados Árabes Unidos. A atleta da Seleção Brasileira de Remo Costal está animada para o próximo desafio olímpico. Vamos à conversa então. Kícia, primeiro, conta para a gente detalhes do Remo Costal, o que o diferencia do Remo tradicional. Ele é um pouco diferente do tradicional, um pouco não, bastante, porque a gente usa mais explosão, mais força, tem que ter uma habilidade técnica para poder entrar e sair do barco. Tem corrida, você corre para entrar no barco, você corre para sair. É uma outra dinâmica. É outra dinâmica. Existe o barco misto, que não existe no Remo tradicional. Então, assim, são várias coisas diferentes. Os barcos são maiores, são mais pesados, a regulagem é diferente, é tudo diferente. A única coisa que é igual mesmo é o Remo, né? A gente tem que saber remar. Então, a nossa vantagem no Remo Costal é saber remar. E aí, como você foi parar, então, no Beach Sprint? Então, eu fui parar no Beach Sprint desde o ano passado, que eu já estava sabendo do Beach Sprint. Eu devido a eu fazer CrossFit, porque eu fiquei 10 anos sem remar. Eu morei fora, né? Eu fui morar, eu morei na Polônia, eu ainda remava. Aí, depois eu parei e fui trabalhar em Dubai. E lá eu comecei a trabalhar com CrossFit. E, então, assim, eu já pratico CrossFit há 8 anos. E o CrossFit, ele trabalha todo o seu corpo. Ele trabalha todas essas valências que no Costal precisa. Uma corrida, um core forte, força. Então, eu acredito que isso me ajudou muito, entendeu? No Remo Costal. E aí, eu comecei a procurar como fazer para participar. Teve uma seletiva nacional no início do ano. Aí, eu falei, eu vou participar. E aí, eu participei. Foi a primeira seletiva nacional. E aí, eu consegui chegar em primeira. Eu fui a primeira no feminino. Então, assim, eu vi que realmente eu tinha... Como é que eu posso dizer? Um perfil. Um perfil, exatamente. E eu agradeço isso muito ao CrossFit. Essa temporada que eu passei fazendo CrossFit. Resistência física, sem dúvida, vai fazer diferença para o atleta. Muita, muita, muita. E, assim, principalmente eu acho que nesse... No Remo Costal, ainda é mais a força. Que é o que a gente trabalha muito no CrossFit. Eu gosto de levantar peso. Eu gosto de fazer os movimentos ginásticos. Então, isso daí. Porque o Remo Costal, geralmente, dura de 2 minutos e 30 a 3 minutos. Se você for num skip, 3 minutos e 30 no máximo, né? O Remo Olímpico feminino, né? Num single, vai de 8 minutos a 6 minutos de prova. Isso, né? Isso num 8. Um 8 fazendo 6 minutos, entendeu? Então, assim, é muita diferença. Então, assim, eu acredito que... Até porque da minha idade, né? Eu já estou com uma certa idade. Então, eu acho que o que me ajudou foi essa dedicação que eu tive durante esses anos no CrossFit. E o Remo também, que eu sempre fui... Sempre tive um bom desempenho no Remo, né? A minha história no Remo, né? Eu sempre fui, vamos dizer, vencedora, né? No Remo. O Costal vai ser atração já nos próximos campeonatos internacionais. Como é que você está se preparando? Como é essa nova rotina, então, de treinos? É bem difícil, porque a gente tem que conciliar, às vezes, o treino do Costal com o treino do Remo Tradicional. Porque a gente representa o clube, ainda não tem o Remo Costal no calendário estadual, entendeu? Só tem o Remo Olímpico. Então, isso tudo, assim, né? Dificulta um pouco. A gente tem que se dividir, né? Nessa... Você é uma atleta olímpica, você já conseguiu chegar em 2012. O que você pretende fazer de diferente, aí, tendo em vista 2028? É, a minha cabeça, hoje em dia, é bem diferente da minha cabeça de 2012. A minha vida, hoje em dia, eu sou mãe, eu sou esposa. A minha prioridade maior, hoje em dia, não é o Remo. Aquela época era, o Remo, Remo, Remo. Hoje em dia, né? Eu fico pensando, eu tenho que me dividir na minha filha. Eu não posso botar eu, né? Às vezes, como eu gostaria, como prioridade. Mas eu não deixo de fazer por mim. E, assim, eu tento conciliar. Mas, eu não me cobro. A diferença, eu acho que maior, daqui a ser de 2012 para agora, é que eu não me cobro. Por exemplo, eu fui lá fazer a Seletiva Nacional, fui. Mas, eu não fui para lá pensando, ah, não, você tem que ser a campeã, entendeu? Então, eu não me cobro. Eu vou para lá, hoje em dia, é mais como se fosse mais diversão. Porque, eu amo treinar. É diferente. Antigamente, tinha uma obrigação, né? Eu tinha que estar lá, batendo ponto de manhã e de tarde. Porque, eu, né? Eu sabia que eu precisava. Hoje em dia, não. Eu faço porque eu amo, porque eu quero. E, de repente, nessa, você já também desapega um pouco daqui. Desapega. E deixa fluir, né? Isso aí. Maturidade, né? Maturidade, né? Maturidade, é. É, o que a gente fala, né? O que a gente queria ter essa maturidade, todo mundo fala, né? É com um pouco menos de idade. Essa cabeça. É, essa cabeça com 20 e poucos anos. Agora, a sua trajetória também foi bem dura. Testes antidoping deixaram você de fora dos Jogos Olímpicos de 2012. Sim. Do Pan Toronto em 2015. Como é que você lidou com tudo isso? É, hoje em dia, eu já consigo falar disso de uma forma mais, assim, menos doída, sabe? Principalmente o segundo. O primeiro doping, como eu falo, assim, né? Eu tive, né? Uma influência, enfim. Mas eu sabia que a substância era doping. Então, querendo ou não, quando saiu o resultado, né? Eu, veio aquele sentimento de culpa, entendeu? Você pensa, né? Nossa, eu fiz besteira. Então, assim, se você fez besteira, você vai pagar pela besteira que você fez, né? Hoje em dia, né? A gente, eu tenho essa maturidade, né? E aprendi através da dor. Que, às vezes, né? Às vezes, você precisa passar por certas coisas para mudar, às vezes, né? Seu caráter, tudo. Enfim, o segundo, eu estava reconstruindo a minha história e eu estava vivendo um sonho. Que foi de muita luta, muita luta mesmo. Eu, depois de ser mãe, o meu ex-marido, ele me ajudou, ele era técnico da seleção polonesa. E eu estava vivendo um sonho. Eu treinava junto com a seleção polonesa. Eu treinava junto com as atletas que eram campeãs olímpicas. Eu fui para centros de treinamento de altitude em Espanha, Portugal, tudo com a seleção polonesa. Então, era assim, eu estava vivendo tudo que eu sempre sonhei. Um atleta brasileiro sonha. E eu estava tendo resultado, eu estava voando. Eu passava, devido ao ter o problema do antidope antes, você passa por... Eles vão na sua casa para você fazer xixi e exame de sangue. Então, eu era sempre testada. E aí, veio essa seletiva no Brasil, eu vim participar. E eu não achei muito legal o resultado, porque na seletiva, no brasileiro, eu fui campeã brasileira. Na seletiva, eu fiquei em quarto. Nisso, eu desconfiei. Eu falei para o meu ex-marido, eu falei, eu acho que tem que mandar um antidoping lá para o Brasil. Porque eu não tinha. Entrei em contato e falei, tem como mandar um antidoping para a competição lá no Brasil? Aí, eles falaram, com certeza. E aí, eles mandaram o antidoping para a seletiva para todo mundo, todos os atletas. Todo mundo que ia fazer a seletiva, teve que fazer o antidoping. E eu era a única que sabia. E aí, quando eu estava treinando, eu estava com o tempo para a medalha de prata ou bronze. Meus tempos estavam muito bons. E eu lembro que o técnico me chamou e eu falo que esse dia foi o pior dia da minha vida. É o pior dia do que o falecimento da minha mãe, do que qualquer dor que eu possa ter passado. Porque eu estava reconstruindo a minha história, né? Então, quando ele me chamou e falou, ele falou que isso é três meninas que foram pegas no doping. Aí, eu falei, é? Eu já imaginava que eu chamei o antidoping porque eu já imaginava que tinha meninas desconfiadas. E aí, duas meninas foram pegas com estano, estanozolol, né? E eu fui pega com furosemida. E furosemida é um diurético, né? Às vezes pode ter contaminação de suplemento. E, às vezes, eu na hora, quando eu recebi o resultado, a dor foi muito grande. Eu lembro que eu caí no chão de dor. Quando eu recebi o resultado nas Olimpíadas, é o que eu falo. Eu tenho duas experiências com doping. Aquela que o atleta é culpado e aquele que ele não é não. Ele tem certeza que ele não fez nada. Só que, assim, tem, né? Existem casos de furosemida de atletas, né? Vários casos, né? De atletas que foram pegos com furosemida e que conseguiu confirmar a contaminação. Por exemplo, se ela foi pega com furosemida e confirmou a contaminação. Você não conseguiu? Não, porque o que acontece? Você tem que ter o dinheiro. Entendeu? E eu não tinha. Você tem que ter dinheiro. Você tem que pagar vários exames, enfim. Aí você tem que ter guardado. Outra coisa que você tem que se orientar. Eles precisam orientar os atletas. Se você usa algum tipo de suplemento, é bom você guardar uma amostra. Porque, por exemplo, a maioria dos meus suplementos eram os mesmos suplementos que eu usava na Polônia. Tinham dois suplementos que não estavam sendo usados. Entendeu? E lá não deu nada. E aqui deu. Então, assim, outros suplementos tinham acabado. Então, não sei se pode ter sido. Eu, depois disso, eu só queria... Eu entrei em depressão e engordei 35 quilos em menos de... Acho que menos de dois, três meses. Entendeu? E daí foi para o crossfit? Exatamente. Só que até eu chegar no crossfit, demorou bastante. Foram mais ou menos um ano aí de sofrimento. Vamos fazer um seguinte? Continua me contando depois do intervalo? Tá bem. Câmara Rio Entrevista. Volta já já. Câmara Rio Entrevista de volta. Hoje, conversando com uma atleta olímpica. Aqui, isso é a Cataldo sobre o remo e sobre a carreira. Encerramos o primeiro bloco com você contando essa experiência que foi muito forte para você na sua trajetória, que foi uma depressão depois de um segundo resultado de doping positivo. Você conseguiu superar esse momento difícil com o esporte também, não é? Sim. Esse momento do segundo foi muito difícil. Eu morava na Polônia na época. Chegou a primavera e eu me olhei no espelho e falei assim, essa não sou eu. E eu falei, eu preciso reagir. Reagi. Eu falei assim, eu não sei, não, que isso não é você, você precisa fazer alguma coisa. E foi onde que eu levantei, me olhei no espelho e falei assim, eu vou fazer o que eu sei fazer. Que é treinar, fazer esporte. Eu falei, eu vou me ver para dar aula do que eu sei fazer. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde que eu comecei a pedalar primeiro. Eu pedalava horas. Eu deixava minha filha na escola e saía para pedalar. Aproveitava o tempo que ela estava na escola e ia pedalar. E comecei a procurar academia. No início não tinha academia e depois eu fui, não tinha o crossfit. Então eu fui para a academia, perto da minha casa. E aí eu comecei a procurar o crossfit. E aí achei um crossfit bem distante. Aí eu só consegui realmente fazer crossfit quando eu vim para o Rio para visitar a minha mãe que estava com câncer. E aí eu vim para ficar seis meses. Aí nesses seis meses que eu fiquei, porque mal eu cheguei. A minha mãe só estava me esperando. Eu cheguei e no dia seguinte ela faleceu. Eu consegui me despedir dela. Eu aproveitei os seis meses que eu ia ficar no Brasil e foquei em fazer crossfit, em treinar. Eu treinava manhã e tarde. Manhã e tarde. Porque além de eu pensar em treinar, eu estava fazendo já com o foco de ser coach. Entendeu? Eu falei assim, eu vou voltar para casa, vou voltar para a Europa e lá eu vou dar aula. Então eu já saí daqui, já me inscrevi no curso do crossfit, partei na prova. E quando eu cheguei na Europa de novo, eu já estava dando aula de crossfit. E aí logo depois apareceu uma oportunidade de trabalhar em Dubai. E aí eu consegui o emprego em Dubai e aí foi onde que eu me mantive de pé. O engraçado é que você então havia decidido não competir mais então. Tinha, eu não ia mais, não pensava mais em remar. E aí no final que eu tomei quatro anos de punição, quando acabou tinha competição em Dubai de remo. E aí eu comecei a competir. Lá eu ganhava tudo. Lá era muito fácil competir, entendeu? E aí eu voltei assim devagar no remo e como eu estava lá fora, não me doía, entendeu? O que me doía era esse ambiente aqui. E aí foi me tratando aos poucos. Você amadureceu muito, aprendeu muito, né? Muita coisa. E você compartilha com os mais jovens assim hoje? Hoje em dia eu compartilho. E eu até fiz uma palestra, o coach atual da seleção, ele me chamou para fazer uma palestra para a galera que está começando o Projeto Nebá. E são juniores, sabe? A galera até uns 14, 15 anos. E aí eu explico, né? Que esse primeiro, o primeiro eu falo que eu aprendi a... Primeiro, você não pode confiar em qualquer pessoa e nem fazer, às vezes procurar porque todo mundo faz, você vai fazer. Entendeu? Isso eu aprendi na minha vida. Que o melhor é você andar na linha. Porque às vezes é só o que precisa. É uma brecha para às vezes acabar com a tua vida, com uma carreira. Então, assim, você tem que procurar sempre fazer o que é certo. Força física, força mental, tem que estar em equilíbrio para haver sucesso no esporte. No esporte, exatamente. E eu falo que o meu, quando eu era mais nova, o mais difícil para mim era... Eu falo nem o mental, era foco, né? Eu tenho TDAH, hoje em dia eu fui diagnosticada, mas assim, eu tinha muita dificuldade, né? É orientação também. Hoje em dia, por exemplo, eu posso orientar a minha filha. Eu posso dar um norte para ela. Eu não tive muito isso também, entendeu? Então, assim, isso tudo leva, você leva. O seu caráter, como você foi criado, tudo influencia. E hoje eu falo que eu sou uma nova pessoa. E eu sou o que eu sou hoje em dia, em tudo. Força, caráter, eu sou uma pessoa mais humana. Tudo por conta do que eu passei, entendeu? As pessoas, eu falo assim, as pessoas não têm noção. A cara fala, por isso que eu entendo a dor. Às vezes, o que dói em mim, não dói em você. As pessoas não têm noção a dor que é de um atleta. Eu, 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 é, passar por isso. Tanto com a culpa, como eu falei, com a culpa é um pouco menos dolorido, tá? A culpa, quando você, você sabe que você fez, seja por técnico ou por orientação de alguém. Você sabe, você foi influenciado por aquilo, mas você foi. E o que esperar da Kissa Cataldo no futuro? A Kissa Cataldo como atleta, eu tenho, né? Crio um pouquinho de expectativa para 2028, mas assim, não é aquela expectativa que rolava como antes. Eu estou, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me doando, mas não é como aquela obrigação de antes. Então, assim, se acontecer, eu falo que é a vontade, foi a vontade de Deus, entendeu? Eu estou seguindo, estou fazendo o meu melhor e participando, mas assim, seja feita a vontade de Deus. E eu não sei qual vai ser, entendeu? E é isso. E é como, como pessoa, né? É, como eu falei, eu sou uma, uma nova Kissa. É isso. Eu te dou os parabéns e digo que estamos na torcida por você. Muito obrigada. Até a próxima, tá? Até. Adorei a entrevista. Muito obrigada. Vendo a Câmara Rio Entrevista, você pode rever esse programa e todo o nosso conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar a nossa programação ao vivo na TV aberta no canal 10.3. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.